Música Salve rapaziada firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada Se liga como que ficou os leds na porta do polo rapaziada, iluminando tudo Se liga nisso, que top Ficou muito brabo rapaziada, muito brabo de verdade, se liga nisso mano Ele é USB né mano, aqui eu apago rapaziada, como vocês podem ver Ele apaga né, e eu acendo Cara, muito top né rapaziada, fala aí o que vocês achou Vamos dar um rolezão com ele ligado Deu um trampo para passar esse led aqui rapaziada Falar para vocês que não foi fácil, não foi fácil mas saiu Vamos dar um rolezão agora de polão com os leds ligados rapaziada Vale muito o like, como eu prometi para vocês Quando bater esses 16 mil inscritos A gente ia trazer um projeto novo no polo Então estamos lançando de pouco em pouco Peço para vocês que fortaleça demais Deixem muito like, se inscrevam no canal, ativem o sininho Compartilhem o máximo, uma 17 mil E os projetos não param rapaziada, está vindo muita coisa ainda para na frente Se liga nessa visão rapaziada Se liga mano como que ficou brabo Ficou muito top Ficou muito top aqui o ledzinho Aquela parte ali eu tenho que arrumar Mas ficou muito top O que vocês achou rapaziada? Deu uma nota para mim Desses leds na porta do polo Eu curti para caramba, estava com o projeto de passar nas portas de trás também Só que não deu, 5 metros eu comprei Comprei pela Shopee mano Chegou, veio da China, está ligado? Paguei na média de 50 conto aí nos ledzinhos Acho que foi 50, 40 e pouco Alguma coisa assim, aí super compensou Ficou muito brabo mano Você é louco Ficou top, curti pra caramba O que vocês acharam rapaziada? Deixem nos comentários que eu vou estar vendo todos os comentários de vocês aí no canal Beleza rapaziada? Vamos ver se o postinho está aberto ali Que eu não sei mano Se está aberto ou não A gente vai colocar um combustível ali no carro Porque está precisando Nossa gostei demais velho Primeiro rolezão velho Com os ledzinhos Clareando tudo fi Chamando Vamos ver se o posto de combustível está aberto Estou precisando abastecer O carro está na outra da reserva Buraco aqui mano Está na outra da reserva ali filho Você é louco Chamando Nossa gostei demais hein Vai dar um destaque no carro Pra caramba Você é louco Bora colocar ali uns trintão de álcool Colocar uns trintinha de álcool Ué boa noite irmão Tudo bom? Você coloca trintão de álcool pra mim? Tá O polão ficou bravo fi Você é louco Chama tio Chama Ficou top demais Você é louco Vem se você não bague monstro Que ficou Você está maluco É mesmo Deixa muito like aí rapaziada Fortaleça mano Primeiro rolezão aí Com os ledzinhos Chamando Espero que vocês curtam demais Espero que vocês curtam demais Fortaleça mano O máximo que vocês puderem aí 17 mil inscritos está chegando Se Deus quiser a gente vai bater Eu vi que as visualizações do canal caiu bastante Mas a gente Mas a gente não parou de postar não rapaziada Estamos postando direto aí Espero que fortaleça É isso aí É isso aí Estamos juntão Nossa Ficou muito bala Você é louco fi Curte demais Vai ter muito vídeo no canal Com esses ledzinhos aqui no painel Chamando Aquele jeito Para que vocês fortaleça demais Baixar os ledzinhos aqui Mais um vídeo Na área daquele jeito É isso aí Tchau, tchau. Vamos junto, rapaziada. Fui.